A vida no Lourdes é simplesmente única. Aqui o seu dia a dia sempre irá oferecer experiências diferentes. Todos os dias você vive novas experiências. Gastronomia sem igual, ambientes sociais, moda, cultura, arte, saúde, beleza e bem-estar. Sério, parece que tudo foi desenhado especialmente para você? Soma essa experiência, um terraço gourmet, espaço fitness, lazer com piscina com raia, home office e 3 quartos com 108 metros quadrados com a qualidade e design caparaó. Só tenho uma palavra, perfeito! Acesse jardins.porcaroimóveis.com.br e conheça o seu lifestyle. Reimaginado.